Quanto tempo depois da morte de uma pessoa é preciso esperar para que o espírito seja evocado? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E esse assunto do tempo necessário de espera para que a evocação do espírito seja feita, tempo depois da sua morte, é o assunto que nós vamos encontrar na 33ª pergunta que encontra-se no item 282 das questões sobre as evocações. Se vocês viram o vídeo recente aqui do canal relativo aos espíritos que podem ser evocados do item 274, também do capítulo 25, lá foi dito que todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontre na escala espírita, eles podem ser evocados, assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida há pouco tempo como os que viveram nas épocas mais remotas e tal. Nós vimos isso lá nesse outro vídeo, nesse trecho no qual Kardec nos dá essa abertura de possibilidades de evocação, no qual ele inclui aí os espíritos que desencarnaram há pouco tempo como os que desencarnaram em épocas mais remotas. Essa 33ª pergunta e a 34ª, elas dizem respeito exatamente a quanto tempo precisa se esperar para que depois da morte de uma pessoa, o seu espírito, aquele espírito, seja evocado. Eu só quero aqui, antes de partir para a leitura, fazer aquele lembrete, aquela recomendação, para que você se inscreva no canal, para que você curta o vídeo e para que você deixe aqui um comentário. Eu tenho insistido nessa recomendação porque, dessa maneira, a plataforma do YouTube, ela faz com que esse conteúdo chegue em mais pessoas, e não são quaisquer pessoas. São pessoas que têm um perfil de estudo espírita parecido com o seu, parecido com o meu, enfim, pessoas que, de alguma maneira, irão se interessar por esse conteúdo. Quando você curte, quando você comenta, quando você se inscreve no canal, o YouTube faz com que esse vídeo seja recomendado para pessoas que têm esse mesmo perfil. Por isso eu insisto, porque, dessa forma, o conteúdo vai ser distribuído através da própria plataforma. Certo, então vamos lá para o que o texto nos diz. Trigésima terceira pergunta, do item 282, questões sobre as evocações, no capítulo 25. Quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito? Resposta, podeis fazê-lo no instante mesmo da morte. Mas, como nesse momento o espírito ainda está em perturbação, só muito imperfeitamente responde. Nessa resposta, eu já quero chamar a atenção aqui para uma coisa interessante. Já se diz aqui que, por estar em perturbação, só muito imperfeitamente responde. Mas responde. A resposta nos diz que a evocação pode ser feita mesmo no instante da morte. Mas, por causa da perturbação, a resposta não vai ser perfeita. Então, nós poderíamos fazer a evocação e o espírito ainda responderia. Muito embora, em perturbação, o espírito ainda assim daria respostas. Isso é interessante. Nós vamos ver, ao longo dessas duas perguntas, que aqui nós vamos encontrar um conteúdo que bate de frente com o preconceito que, muitas vezes, nós encontramos dentro do senso comum espírito, ao qual eu tenho referido aqui em várias oportunidades. Há um senso comum, cheio de preconceitos, que, diante de uma questão como essa, de cara vai nos dizer que a evocação não pode ser feita após a morte da pessoa. Como a resposta é dada aqui, podes fazê-lo mesmo no instante da morte. Vejamos que há uma resposta que vai de encontro a esse preconceito, que, de alguma maneira, vai nos dizer que não se deve fazer a evocação, em linhas gerais, já não se deve fazer, muito menos depois que a pessoa morre. Quando que a resposta aqui é clara? Podes fazê-lo mesmo no instante da morte. E o espírito, apesar de estar passando por a perturbação, ele ainda responderá, muito embora responda de forma imperfeita. Ou seja, responda com certa dificuldade, mas ainda responderá. Então, vejam o quanto essa possibilidade ela encontra-se em aberto. Aí, vamos para a nota que Allan Kardec escreve. Sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Muito embora não haja prazo fixo, ele diz. Entretanto, é raro que, ao cabo de oito dias, o espírito já não tenha conhecimento do seu estado para poder responder. Algumas vezes, isso lhe é possível dois ou três dias depois da morte. Em todos os casos, se pode experimentar com prudência. Em todos os casos, se pode experimentar com prudência. Quando o Kardec sugere aqui que, a partir de oito dias, você tem mais ou menos aí uma certa tranquilidade para contar que o espírito já tem consciência de si mesmo, porque sair da perturbação é exatamente fazer com que o espírito, o espírito, ao sair da perturbação, ele toma conhecimento de si mesmo. Ou melhor, ele tem consciência do próprio estado, da própria situação. Então, Allan Kardec, com base nas observações que fez, com base nas experiências, ele colocou essa média. E olha, oito dias já é tempo razoável, tempo suficiente, para que o espírito tenha condições de responder com uma certa consciência do estado em que se encontra. Mas, como ele mesmo disse que não há um prazo fixo para fazer a vocação depois da morte, ele diz em seguida, algumas vezes, isso lhe é possível dois ou três dias depois que a morte acontece. Então, ele coloca o prazo de oito dias aqui como sendo um prazo com folga, mas ele mesmo vai dizer, olha, três dias depois já dá para fazer. Justamente porque não se tem como estabelecer um prazo fixo para que o espírito saia da perturbação. Isso vai depender de como ele morreu, de como ele viveu, do grau de materialização em que aquele espírito se encontra, ou seja, de apego à sua condição humana. Enfim, há um conjunto de circunstâncias que precisam ser avaliadas, que precisam ser levadas em conta. Essa análise da situação, essa compreensão da possibilidade, só é possível, como ele mesmo coloca, a partir da experiência. Por isso que ele vai dizer, em todos os casos, se pode experimentar com prudência. Vejam que aqui o texto, mais uma vez, e eu faço aqui referência àquele vídeo no qual nós falamos sobre os espíritos que podem ser evocados, tanto lá como aqui em toda a sua obra, Allan Kardec vai sempre colocar a possibilidade do estudo como uma maneira de se assegurar da possibilidade do fenômeno. O estudo encontra-se em aberto, daí que a experiência vai nos mostrar se é possível ou não. Quando lá no item 274 se fala que todos podem ser evocados, os que desencarnaram há pouco tempo, os que morreram há muito tempo, os bons, os maus, enfim, ele nos apresenta lá aquela gama de possibilidades, e aqui, se referindo aos que morreram recentemente, a resposta dos espíritos já vai nos dizer que eles podem ser evocados mesmo no instante da morte, tudo isso aqui nos coloca a ideia de que, em princípio, todos podem ser evocados, inclusive mesmo no instante da morte. Em princípio, a possibilidade, ela encontra-se em aberto. Se ela vai se concretizar ou não, só o estudo vai nos dizer. Só a experimentação é que irá nos dar a certeza se aquela evocação, ela pode ocorrer devido à circunstância em que o espírito se encontra. A experiência é que irá, enfim, resolver a questão. Mas, a princípio, a possibilidade, ela encontra-se em aberto. E como eu falei há pouco, essa ideia, ela se choca com os preconceitos que estão instalados no senso comum. Por quê? Porque, no senso comum, dado esse preconceito religioso em relação à evocação e em relação a muitas coisas que Allan Kardec ensina, já se parte do princípio que não pode ser feito. Enquanto que o texto de Kardec nos apresenta a possibilidade e nos dá essa possibilidade como um princípio a ser explorado e a ser verificado pelo estudo e pela experiência, vejamos, o texto de Kardec parte do princípio que é possível. Se essa possibilidade vai se concretizar ou não, só o estudo irá nos dizer. Só a experimentação irá nos dizer. Dentro do preconceito que existe, a coisa é invertida. Justamente por se tratar de um pensamento religioso, já se parte do princípio da impossibilidade. Em linhas gerais, não é para se evocar e pronto. De uma maneira geral, a evocação é banida ou não é recomendada, veladamente ela é colocada como algo que não deve ser feito. Mas se você for entrar no detalhe da evocação após a morte da pessoa, ou no instante que a pessoa morre, aí é que essa recomendação velada para que não seja feito, ela é mais explícita ainda. Por quê? Parte-se do princípio religioso de que não se deve fazer porque, afinal de contas, a pessoa morreu e aí ela está em tal ou tal lugar. Enfim, aí o preconceito religioso ele cria toda uma estrutura justificadora para que você parta do princípio de que a evocação não deve ser feita porque, afinal de contas, já se parte do princípio da impossibilidade. Seja a evocação de parentes e de amigos, seja a evocação de bons espíritos ou dos espíritos puros, que aqui entre essas questões é algo que é estudado, a possibilidade dos espíritos puros atenderem a uma evocação, seja essa questão relativa às pessoas que desencarnaram com pouco tempo. Já se parte do princípio da impossibilidade. Não faça, não vai dar certo, não é possível. Essa é a grande diferença em relação à doutrina espírita como Kardec a pensou e o pensamento religioso que não deixa de ser uma distorção desse pensamento. O pensamento religioso já parte do princípio, ou melhor, de um preconceito de que não pode ser feito. Enquanto que a doutrina espírita como Kardec a pensou, ela parte do princípio da possibilidade. A princípio, todas as evocações podem ser feitas. A experiência é que vai, então, nos mostrar se de fato elas irão se concretizar. O estudo, o campo experimental é que irá, na prática, nos mostrar se ela é possível ou não, dadas as circunstâncias e todas as questões relativas ao espírito ou mesmo relativas à mediunidade, enfim, as condições necessárias para que o fenômeno se produza. Mas parte-se do princípio da possibilidade. Enquanto que o pensamento religioso parte do preconceito de que não é possível e muito desse preconceito, como eu coloquei naquele outro vídeo relativo ao item 274, por exemplo, coloca que não é possível porque, afinal de contas, você não tem merecimento. Então, vejamos como a visão religiosa desvirtua, ela tira do campo experimental e entra para o campo do preconceito, porque já se parte do princípio que você não pode, que você não consegue e muito dessa impossibilidade acaba desaguando na ideia de que você não tem merecimento. Da mesma forma, olha o que é que nos diz a questão 34ª. A evocação no momento da morte é mais penosa para o espírito do que algum tempo depois? Pois bem, a resposta da 34ª questão vai nos dizer que algumas vezes. Então, algumas vezes é mais penoso, é mais difícil para o espírito ser evocado no momento da morte. Algumas vezes. e aí ele vai dizer por quê? É como se vos arrancassem ao sono antes que estivesse completamente acordados. Então, algumas vezes é mais penoso, é mais sofrido para o espírito atender a evocação no momento da morte. Bem recentemente a morte tem acontecido porque é como que se o arrancassem ao sono como o texto nos diz. Só que a resposta continua. Alguns há, todavia, que de nenhum modo se encontrariam com isso e aos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação. Olha que interessante. Enquanto que para alguns, veja que a resposta ela não ela não determina uma situação fixa. Para alguns ela é incômoda, ela é penosa, porque é como se arrancasse o espírito do sono ao qual ele não está completamente desperto. Tudo bem. Mas para alguns, de nenhum modo isso é uma contrariedade e alguns dos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação. Então vejamos, e aqui nós encontramos uma outra ideia que vai de encontro ao que a gente escuta no senso comum espírita de que não pode ser feito porque afinal de contas o espírito está em perturbação ou já se encontra em tais ou tais regiões e aí entra em toda a questão religiosa e até mitológica que foi criada em relação ao mundo dos espíritos relativo aos lugares em que os espíritos se encontram. Mas vejamos aqui o que o texto nos diz. A evocação em alguns casos até ajuda o espírito a sair da perturbação. A perturbação é esse período de adaptação que o espírito leva até ele recobrar a consciência de si mesmo até ele ter completa noção da própria situação até ele alcançar esse estágio de lucidez em relação à própria situação é o que se chama como perturbação. Então esse período de adaptação ele pode ser mais ou menos bom. Em alguns casos quando o espírito que encontra-se na perturbação ou seja ele ainda não tem plena ideia de si mesmo da própria situação quando ele é evocado o fato de ser evocado de ser trazido para uma reunião séria no qual ele será bem assistido a partir da assistência que a reunião possui tudo isso irá favorecer o despertar do espírito digamos assim irá favorecer essa retomada de consciência a respeito do próprio Estado a fim de que adquira maior lucidez em relação a si mesmo. Então vejamos que e essa questão trigésima quarta ela fortalece a ideia de que os casos derivam das circunstâncias e nós não podemos estabelecer uma regra fixa do que pode e do que não pode só a experimentação como Allan Kardec vai nos dizer a experimentação com prudência é que irá então nos dar aí uma informação mais concreta relativa àquele caso vejamos como essa postura a postura do trabalho Allan Kardec que nos apresenta esse método de fazer espiritismo é uma maneira que nos dá a possibilidade do estudo da experimentação que parte do princípio da possibilidade a princípio é possível a princípio dá para fazer a experiência o estudo é que irá nos mostrar se o caso se concretiza ou não a depender das circunstâncias de maneira diferente o preconceito religioso vai dizer não evoque porque fulano morreu agora e encontra-se perturbação e isso vai prejudicar o espírito ou vai fazer com que o espírito fique apegado a isso ou aquilo ou então o espírito encontra em tal ou tal lugar e não pode não pode não faça já se parte do princípio que não pode e aí as justificativas são muitas porque afinal de contas elas derivam de especulações por parte de pessoas que afinal de contas não estudaram o caso concretamente a fim de saber da possibilidade ou não com Allan Kardec nós aprendemos a estudar o caso concreto o campo experimental ele encontra-se aberto para que a gente tenha mais segurança no que diz respeito ao estado dos espíritos a situação em que eles se encontram e sobre a possibilidade de eles se comunicarem conosco beleza então era isso que eu tinha para comentar a respeito dessas duas questões vou deixar na descrição do vídeo os links dos textos é isso não deixe de se inscrever no canal de comentar o vídeo deixar o seu curtir até uma próxima valeu tchau tchau